E aí galera, eu sou o Aylon aqui da Yoga e hoje eu vim pra mostrar pra vocês como que funciona a configuração do agrupamento de pedidos no delivery Que é quando os pedidos eles são bem próximos e aí pra economizar tempo você já despacha um motoboy com mais de uma entrega Vamos lá começar, aqui você tá na sua tela do delivery, primeiro você vai nessa engrenagem aqui embaixo Essa aba aqui ó, delivery, configurações Aqui embaixo a gente tem a opção, agrupamento automático O primeiro campo que você preenche é esse aqui ó, número máximo de pedidos Ele é a quantidade de pedidos que você quer que saiam na mesma rota Tipo, eu quero que o meu motoboy ele só saia com três entregas, no máximo isso A distância máxima, aqui é o máximo de distância entre um ponto e outro Tipo, não quero entregar muito longe, vamos colocar o que? Só dois quilômetros, se tiver mais de dois quilômetros de distância o pedido não vai agrupar sozinho E tempo máximo, isso aqui é o tempo de quando o pedido ele foi aceito e foi pra preparo Por exemplo, se tiver mais de 45 minutos que o pedido já foi aceito E depois desses 45 minutos chegar outro pedido, mesmo que ele esteja muito próximo daquele ponto Ele não vai ser agrupado, porque o outro pedido ele já vai tá pronto, já vai tá saindo pra entrega E acabaria só atrasando Fez as configurações aqui necessárias, salvou, tá tudo certo Voltando aqui no delivery, a gente tem aqui ó, a rota que já foi criada A gente recebeu alguns pedidos que a gente fez pra testar E aqui como fica? Rota A Porque todos esses pedidos, três pedidos, eles estão muito próximos um ao outro E vão ser despachados juntos Você consegue visualizar eles também aqui ó, no mapa de pedidos Aí aqui você consegue olhar no mapa A distância entre um ponto e outro E saber qual o percurso que seu motoboy vai fazer